Olá a todos! Seguindo com o curso Tópicos em Cultura de Células e Mamigos, com o tópico Meio de Cultura, hoje abordaremos o subtema Componentes dos Meios de Cultura. Veremos componentes dos meios de cultura, funções dos principais componentes dos meios de cultura, componentes definidos e não definidos. Ao final desse módulo, o aluno será capaz de conhecer quais são os principais componentes dos meios de cultura, definir componentes definidos e não definidos de um meio de cultura. Essa aula foi elaborada por mim, recebeu a curadoria e supervisão da Alessandra e apoio técnico do Manuel e da Nathalie. Os meios de cultura devem conter componentes básicos que garantam a sobrevivência da célula fora do seu organismo de origem. Existem componentes considerados componentes indispensáveis para a sobrevivência celular, além de compostos que desempenham funções fisiológicas específicas. Dentre esses compostos podemos citar sais inorgânicos, açúcares, aminoácidos, vitaminas, lipídios, ácidos orgânicos, proteínas, hormônios, fontes de carbono e de nitrogênio, micronutrientes como íons orgânicos e minerais, além da água. Agora abordaremos os principais componentes dos meios de cultura, iniciando pela água. A água é um dos componentes básicos e mais críticos do meio de cultura. As células animais são bastante sensíveis à qualidade da água, uma vez que essa pode ser fonte de vários tipos de contaminantes, como compostos inorgânicos, por exemplo, metástasesados, compostos orgânicos como, por exemplo, detergentes, além de contaminantes de origem microbiana como endotoxientes. Como esses contaminantes podem inviabilizar o cultivo de células em qualquer escala, a qualidade da água deve estabelecer a rigorosos padrões de pureza. Falaremos com mais detalhes desses padrões nos próximos tópicos. A glicose. A glicose é considerada o carboidrato fundamental para o crescimento de células animais, pois atua como fonte de carbono e energia para a célula. Normalmente, esse composto está presente na concentração de 0,9 a 4,5 gramas por litro no meio de cultura. Aminoácidos. Aminoácidos são requeridos pelas células animais em cultura, pois são necessários para a síntese de proteínas, nucleotídeos e lipídios, além de serem empregados no crescimento celular, atuando como fonte de energia. Geralmente, o meio de cultura contém de 0,1 a 1 milimolar de cada tipo de aminoácido, incluindo os essenciais, aqueles que não são sintetizados endogenamente e devem ser obtidos, e os não essenciais, aqueles que o organismo é capaz de sintetizar. Glutamina, metionina e serina destacam-se como aminoácidos limitantes do crescimento celular. A glutamina será abordada com mais detalhes em um tópico futuro. Vitaminas. As vitaminas, os meios de cultura apresentam um complexo de vitaminas, sendo que se destacam a riboflavina, tiamina, ácido fólico, nicotinamina e inositol. As vitaminas são utilizadas em quantidades mínimas, como cofatores enzimáticos, atuando na realização do metabolismo celular. Sais inorgânicos. Os principais sais adicionados ao meio de cultura são os sais de sódio, potássio, magnésio, cálcio, cloro, sulfato, fosfato e bicarbonato. São importantes na manutenção do balanço iônico e pressão osmótica, além de atuarem como cofatores enzimáticos. A concentração de cálcio e magnésio deve ser reduzida caso se deseje prevenir a agregação e adesão celular, como no caso dos cultivos de células em suspensão. Por quê? Porque as integrinas são moléculas de adesão celular dependentes de cálcio e magnésio. Se o seu objetivo é cultivar células em suspensão, a utilização de meios de cultura que apresente uma concentração reduzida desses sais se faz necessário. Caso contrário, as células tenderão à agregação e adesão ao substrato. Então, o ideal é conhecer e se utilizar das condições mais próximas das ideais para o seu tipo celular. Assim, você terá maiores chances de sucesso no seu projeto. O soro. O soro, normalmente, é proveniente de bezerros e fetos bovinos. Contém aminoácidos, fatores de crescimento, vitaminas, proteínas, hormônios, lipídios e minerais. É um suplemento para os meios de cultura e será abordado com mais detalhes em um tópico futuro do curso. Agora, falaremos de algumas definições, como meios com componentes quimicamente definidos. São meios onde se conhece a composição química exata. E, ao adicionar ou retirar um componente, é possível saber se esse componente é essencial para o crescimento da célula. Meios complexos. São meios que não se conhece a composição química exata, portanto, ditos quimicamente indefinidos. Um exemplo de componente de constituição química indefinida é o soro. Utilizado para a suplementação do meio base, contém substâncias importantes para o desenvolvimento celular, mas não se conhece exatamente as concentrações dessas substâncias. Essas definições são importantes, tanto para a finalização desse tópico, quanto para o melhor entendimento de tópicos futuros. Essas são as bibliografias utilizadas nesse subtema. E, por enquanto é isso, até o próximo vídeo.